Olá, a partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. E o Ministério da Saúde sempre atualiza a situação da febre amarela no Brasil. Hoje você vai saber um pouco mais sobre o fracionamento da vacina, que inclusive é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. É importante colocar que foram vários estudos realizados que demonstraram essa segurança e essa eficácia da vacina fracionada. Então, esses estudos demonstram que pode ser utilizado e principalmente que essa é uma recomendação feita também pela Organização Mundial da Saúde. O Ministério da Saúde estará colocando um selo na caderneta de vacinação da pessoa, registrando que ela recebeu essa dose fracionada. Então, de novo, nós reforçamos que toda pessoa deve guardar a sua caderneta de vacinação. É importante deixar claro que o estoque de vacina do Brasil é o maior estoque de vacina do mundo. Nenhum país tem a quantidade de vacina que nós temos para a febre amarela, principalmente porque nós temos um laboratório produtor nacional. Bill Manguinhos produz a vacina não só para o Brasil, mas também é um exportador de vacina. Nós precisamos vacinar mais de 20 milhões de pessoas agora, num curto prazo de tempo, e também ainda temos que manter a rotina de vacinação nos 3.600 municípios que fazem já vacinação de rotina de febre amarela. No sentido de garantir a segurança e a eficácia da vacinação para alguns grupos, o Ministério decidiu que não irá utilizar a vacina fracionada para alguns grupos específicos. Por exemplo, para as gestantes, para as crianças de 9 meses a 2 anos de idade e para as pessoas que têm condições clínicas especiais. Os serviços de saúde irão fazer a triagem para identificar aquele grupo que poderá receber a dose padrão como aquele que receberá a dose fracionada. Você conhece o projeto Cuidado Farmacêutico do Ministério da Saúde? Pois é, ele foi criado para melhorar o atendimento ao usuário do SUS, tornando o tratamento mais eficiente, além de evitar os desperdícios de medicamentos. Os detalhes você acompanha com a repórter Erika Brás. O comerciante José Pereira vai todos os meses na farmácia de medicamentos especializados para pegar os remédios do filho e garantir o tratamento dele. Desta vez, teve uma surpresa ao ser recebido pela farmacêutica, que deu orientações valiosas sobre o uso desses medicamentos. É o projeto Cuidado Farmacêutico. Para mim foi muito válido, que ela disse que para a gente tomar o remédio, a gente tem que saber quais os efeitos que o remédio pode fazer, né? E ela explicou muito bem, o atendimento foi ótimo. É muito importante para nós ter esse contato mais íntimo com o paciente, ver quais são realmente, quais são as necessidades, quais são as dúvidas dele, para tentar melhorar ao máximo o atendimento e o tratamento dele. Todas as vezes que tem alguma alteração na prescrição desses pacientes, tanto para aumento de dose quanto inclusão de um novo medicamento, eles também passam pelo atendimento farmacêutico, onde a gente vai explicar sobre aquele novo medicamento ou sobre aquele ajuste de dose. E nesse momento também a gente revisa todos os procedimentos. Quando você faz com que o paciente faça uma adesão à terapia, você consegue melhores resultados. E com isso você evita o desperdício do uso do medicamento e diminui o risco para o paciente também. Eu sinto muito feliz, primeiro que está melhorando. É como se fala, nunca se melhorar a estraga. Quanto mais melhorar, melhor vai ficar, né? O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br e também pelo twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto